Olha que boa notícia, o primeiro dia aqui da Missão China na área empresarial, empresas com empresas. A KID, uma empresa de Birui, aqui no interior do estado de São Paulo, que é líder na produção de calçados infantis, fez um acordo celebrado neste momento e assinado aqui com a Reherson, no valor de 25 milhões de reais para a exportação de calçados produzidos em Birui, no estado de São Paulo, para distribuição e venda aqui na China. São Paulo cumprindo a sua obrigação, apoiando o setor privado e criando condições para que o privado também possa gerar novos negócios na China e, com isso, manter e ampliar negócios e empregos no Brasil. Para nós empresários é muito importante esse posicionamento do governo de São Paulo, através do governador e através do Investe São Paulo, que nos dá segurança de buscar novos parceiros, de realmente buscar investimento para os nossos negócios e também fomentar negócios, como aconteceu com a gente nessa assinatura dessa joint venture aqui na China. Então, é muito importante esse suporte que o governo está dando para a gente e a busca desses investidores.